Talvez pela primeira vez Talvez pela primeira vez Meu Natal será bem diferente Vou abrir a mente pra pensar num Deus que vem Vou trocar talvez alguns presentes Mas interiormente chegarei até Belém Deus se fez criança e veio procurar Corações amigos para começar O seu santo reino de libertação Onde os homens são irmãos Feliz Natal, Feliz Natal Feliz Natal, Feliz Natal Quem sabe a minha paz voltou Quem sabe a minha paz voltou Meu Natal terá mais esperança Eu serei criança pra entender o Deus de amor Viverei na graça da verdade Com simplicidade acolherei o meu Senhor Deus se fez criança e veio procurar Corações amigos, onde começar O seu santo reino de libertação Onde os homens são irmãos Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal 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 Obrigado.